Convido você para estar comigo no encontro técnico Soja Online da Fundação MT. Vamos debater juntos sobre o futuro da agricultura. Como aumentar a eficiência através da inovação da agricultura de precisão à agricultura digital? Quais serão os próximos passos do agro brasileiro para atender ao crescimento na demanda internacional? Participe! Espero por você! Participe!